Uma quadrilha especializada em fraudar seguros foi presa. O prejuízo pode passar dos 2 milhões de reais. Nayara Moura, na tela do Balanço. As investigações começaram em outubro do ano passado, quando a operação que envolve várias forças policiais, que é coordenada pela Polícia Federal, conseguiu chegar até uma organização criminosa, formada por pelo menos 12 integrantes, especializada em fraude de seguros de carro e cargas. Os criminosos comunicavam falsamente o roubo dos veículos, ficavam com o dinheiro do seguro e vendiam esses carros e cargas para desmanches. Um dos investigados comunicou, no período de 2 anos, a ocorrência de 10 furtos. Então ele recebeu 10 vezes por um bem que foi revendido em tese a desmanche, um bem que nunca foi furtado. Isso daí é em prejuízo da sociedade, porque acaba que quem paga a conta é aquela pessoa que paga o seu seguro em dia, aquela pessoa que não pratica crimes. Então acaba que a seguradora eleva o valor do seguro para compensar esse prejuízo. Ao todo foram presos 4 pessoas. A quadrilha agia em Goiás, Mato Grosso, Paraná e Pará. E ostentavam uma vida de luxo. Carros caros, lanchas, motos e armas foram apreendidos com a organização. É elucidar um crime, na verdade, é montar um grande quebra-cabeça. E é importante que essas peças, que às vezes estão distribuídas de posse de diversas forças, a gente consiga juntar e montar esse grande quebra-cabeça e elucidar esse crime. Segundo a Polícia Federal, pelo menos um desses presos, que fazia parte da organização criminosa, teria comunicado 10 roubos de veículos nesses últimos dois anos às seguradoras. A polícia estima que o rombo a essas empresas ultrapasse 2 milhões de reais. O valor pode ser ainda maior, já que a operação continua para tentar identificar mais pessoas envolvidas e outras fraudes. Um dos presos, uma das pessoas que foi presa hoje, ela já recebeu aproximadamente 900 mil reais em um intervalo curto de apenas dois anos.